No vídeo de hoje eu tive que passar por vários desafios pra testar o poder máximo da UAM do Floral A melhor individualidade de Boku no Hero Academia aqui no Minecraft Então assiste o vídeo até o final e veja o poder dessa individualidade Hoje finalmente é o torneio da UAM, o torneio dos estudantes E quem ganhar vai ter uma boa recompensa Bom, pra mandar real eu tô bem ansioso pro torneio e eu acho que eu já vou encontrar com alguns alunos Porque a gente marcou um local de encontro pra tá fazendo esse torneio Mas antes de tudo eu quero falar pra vocês, eu só consigo ganhar esse torneio se você deixar o seu like E se você tá torcendo pra mim, comenta aí Ou comenta pra quem você tá torcendo Mas eu tenho aqui 10 skill points e eu acho que eu vou milpar antes de torneio Bom, eu vou colocar 20 em estamina, 15 em vida e o resto em estamina Fiquei desse jeito Eu acho que desse jeito aqui eu tô bem roubado Então bora lá que a gente marcou de se encontrar aqui na frente Eu vou atacar o Puck só de zoeira, vamos ver se eu acerto Eita, eu errei Mano, eu vou atacar ele de novo aqui, vamos ver Ih, toma Nossa, eu errei de novo? Ele nunca vai saber quem foi Desce daí, seu bunda mole Toma Que isso? Que isso? Os caras já estão todos agressivos, mano Isso é competitividade? Não, o cara tá no maior vandalismo, véi Pô, gente, eu não vejo o Puck desde o ataque, mano Caraca, então você tá bem Puts, é verdade Ô, Puck, qual é a sua nova individualidade? Cara, eu tô com a gravite Ô, você é boa, hein É interessante, acho que ele vai ter vantagem em algumas coisas aqui, hein Eu acho que ele vai ter vantagem em quase tudo Eu tô auxiliando os professores a construir os negócios Oi, e esse cara ali? É, ele é esquisito, ele não tá falando nada Maluco, com a mão na cara Nossa Nossa, que isso? Esse cara é muito agressivo, cara O cara tá maluco Bom, rapaziada Todo mundo sabe que hoje vai ser o torneio da UA E eu quero mostrar pra vocês que vai ter três desafios E todos os desafios vão ser nivelados por pontos, tá ligado? Tipo assim, eu vou dar exemplo Aqui tem o tiro ao alvo Bom, como a gente sabe, somos heróis Todos nós temos superpoderes O que adianta a gente ter poder e não tiver a mira pra usar? É verdade, faz sentido É verdade, é verdade Então, vai ser assim Aqui tem cinco pessoas O primeiro, que atingir todos os alvos da sua cor, ganha cinco pontos O segundo, quatro O terceiro, três E por assim vai, entendeu? Entendi Beleza, é fácil, é fácil É, e ali na frente também tem a corrida Bom, o primeiro ganha cinco pontos O segundo ganha quatro E por assim vai E por último, tem a luta Quem for o campeão do torneio de artes marciais da UA Vai ganhar dez pontos E quem acumular mais pontos vai ser o grande vencedor Ah, é, isso aí que eu quero, mano Isso aí que eu quero Já chegou batendo E aqui, eu tenho um presente pra você Eu tenho um presente pra você Pra mim? Sim, sim, sim Tá aqui, ó Deixa eu ver Uma bolsa de chocolate Vocês viram a minha? Deixa eu ver Gostaram da minha? Eu tenho cachorro O cara é um gato e usa um negócio de cachorro É bonita, né? Não, cara Não, é bonitinha, bonitinha Tá, deixa eu ver a minha Não, é bonita assim, é bonita assim Mas vai A minha é um bolo e... Que isso O Everett, é sério Isso É sério, sério E o que tem aí, o Crazy? Nossa, eu vou pegar agora Isso daqui Vou ter que usar, hein Mano, se liga, rapaziada Esse daqui, ó Vai ser o meu novo Uniforme A partir de hoje Toma, tá? Mas essa é pra ser minha roupa Bom, a única coisa que o Everett fez É que ele me deu duas botas E não me deu uma calça, mano Meu Deus, eu meio Eu esqueci da calça Tá bom, vai Não, não tem problema É só mesclar com essa daqui, ó Como ficou, Nandinho, ó Beleza, depois eu te dou a calça Meu Deus do céu Acho que eu tenho esquecido no baú Perfeito Agora eu tenho que passar algumas coisinhas pra vocês aqui Bom, rapaziada Antes de tudo, eu quero perguntar Se a gente pode estabelecer algumas regras Que eu acho que é essencial ter regras É verdade, concordo É isso, corre Então, eu pensei em não usar armas, espadas e etc Tá ligado? Porque, bom Ah, qual foi, mano? A gente tá no treino, cara Pra quem vai ficar usando arma? Tem que usar a individualidade É, não O Chris tem um ponto, galera Ficar usando espada aqui não vai ser legal Então, e... Abaixa esse arco aí, por favor Aê, bom menino Tá, e o outro ponto É não usar maçã dourada também Porque a maçã dourada dá efeito a mais, tá ligado? É, isso aí eu não tenho É, eu também não Então tá de boa É, eu também não Tô pobre, então Perfeito Então vamos começar o torneio quando ficar de dia Até porque, bom Tem uma lua e um monte de mobs É verdade, melhor Porque eu tenho miopia e não vai prestar Que isso, velho Então, ó Só por dar uma coisa Vai ter alguma regra sobre treinar? Não, pode passar na titanada Ah, então... Então tá, tchau Bom Falou, então Ficou de dia todo mundo aqui, pode ser? Pode ser, pode ser Beleza Falou Então, falou Bom, rapaziada O meu treino vai ser meu descanso Então eu vou descansar mesmo Bom, rapaziada Atualmente o meu corpo aguenta usar até 50% da One For All Então esse torneio vai ser ótimo Pra eu conseguir ganhar uma experiência Ganhar algum XP E usar talvez o 100% da minha One For All Porque se eu conseguir usar o poder máximo Eu sei que eu vou ficar muito poderoso Ainda mais usando essa roupinha aqui, né, mano? Ele não vai saber que sou eu Olha lá, olha lá Vou fazer de novo Olha lá, olha lá Ele tá tentando dormir E toma Acordei de novo? Acordei Aí, rapaziada Já tá todo mundo reunido Então, bom O que falta pra gente começar o nosso tiro ao alvo? Ai, já matou na minha mira Já pode começar, então? Calma No já No já No já Aí, rapaziada Vai, ó 1 2 Sem mirar, sem mirar Só pode mirar quando falar valendo Sem mirar Ó, 1, 2, 3 Valendo Bom, rapaziada Tem que ser o primeiro, mano Eu uso o roupa do Homem-Aranha Então tem que ser o primeiro Já acertei 1 Ai Acertei 2 Vamos pro terceiro Vamos pro terceiro Vamos pro terceiro Calma 1, 2, 3 e Ai, buguei Calma Consegui, rapaziada Consegui, consegui, consegui Pô, acho que eu fui o primeiro Consegui, consegui Eu consegui também Eu fui o segundo Não, acho que o Talman foi o segundo, hein Consegui, consegui, consegui Nossa Nossa, ô, 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 ô Hebert Consegui Consegui O Hebert, tu ficou meia pra trás Tu foi o quarto Eu fui o segundo, né Não, não, não Foi o Talman o segundo Porque eu vi, eu vi Foi o Talman Também, mas tá Não, não Não, não Na moralzinha Hum Eu fui o segundo, cara Para de chorar Ó, ó Vamos fazer assim Quem acha que o Puc foi o segundo Ou fala eu Eu acho que foi o Talman Aê, já era Perdeu, Puc Foi bom senso Perdeu, perdeu Bom, ó Só pra ver se eu tô certo Quase 5 pontos Talman tá com 4 Puc 3 Herbert 2 e Rhinos foi o último 1? Não, eu sou o terceiro, eu fui o terceiro, olha ali, ó Não foi, não foi isso Foi o último, Rhinos Todo mundo viu que você foi o último Olha ali, mano, olha ali, ó Não, mas é porque você mandou o ponto primeiro Só que, tipo, os maninhos acertaram e voltaram Então, é, mas a gente falou O Rhinos foi o último, todo mundo viu, mano Não, mano, eu falei Quem não te quer roubar, mano, sai daí Mano, agora é corrida, vocês estão prontos? Bora, vambora, vambora Ó, corrida pode usar individualidade, tá, rapaziada? Nossa, já pode ativar na minha então É, então, já pode ativar aí Então, bom, todo mundo pronto aí, rapaziada? Pronto Calma aí, ainda não, ainda não Ainda não? Pronto, agora o pai tá pronto Então vai, 1, 2, 3, valendo! Nossa, rapaziada, agora é corrida Nossa, o Herbert tem o 100% da One For All Cipar, mano Ele tá com muito mais tempo com essa individualidade, olha isso Meu corpo ainda sofre um pouco de dano Mas, eu acho que como, hum, aqui é parkour Tá no parkour, acho que eu vou conseguir desenrolar bem, galera Vamos ver Aqui no parkour, eu vou conseguir desenrolar bem Calma, mano, o problema é que se eu errar, eu vou ter que voltar pro começo Ai, beleza, caí aqui certo Ui, caí certo Mano, aqui eu vou tentar usar Tá, o 40% Ai, beleza, deu tudo certo, galera 20%, vamos Ah, vou ter que voltar pro começo Tá, tem que ser ligeiro aqui, tem que ser ligeiro aqui então Se eu cair, eu volto pro começo Então vai Tá, vou tentar fazer com 40% mesmo, rapaziada Vou tentar fazer com 40% Opa Tá, os maninhos não tão conseguindo fazer muito bem também esse parkour, não Beleza Ui, nossa, consegui Nossa, salvou Mano, rapaziada, me salvei Aê, boa Vamos, tô no... Tom, tom Foi o primeiro, tropa Mais uma prova, eu fui o primeiro Agora é só esperar os maninhos Pô, o engraçado é que eles estão tendo muita dificuldade pra fazer esse parkour, cara Acho que eles não andaram treinando o parkour, não, hein Parkour não tá em dia Vamos, Herbert Você... Uou, moleque Cara, consegui, mano Meu Deus, o último pulo foi tenso Que isso Time uniforme ou nada a ver? É isso aí, mano Time uniforme Sabe qual é da hora? Eu também Então, aqui daqui a gente consegue ver todo mundo errando É verdade, velho Inclusive, eu tenho uma visão... Eu tenho uma visão privilegiada Então, olha lá Olha isso O Rhinos acabou de cair, velho Opa, amigo Como você conseguiu aqui? Olha lá Dois Vixe, o Puck foi o último? O que? O que último? Pelo visto, o Puck... Nossa, olha lá Nem terminou Puck, pode voltar, tá? Vem pra cá, Puck Todo mundo já conseguiu Bom Já deu Atualizando os pontos Só pra eu ver Cara, cara, cara Eu tenho uma coisa pra falar O quê? O Rhinos ficou botando fogo em todo mundo ali Me atrapalhou, cara Tirou minha concentração Mano, para de chorar, velho Todo mundo falou que podia usar individualidade, né, cara? É verdade Tem isso também Então Ó, só pra atualizar os pontos Vamos ver se eu tô certo É, eu fiz cinco nessa O Herbert fez quatro O Tauan fez três O Rhinos tomou um socão e fez dois E o Puck, um Então, tipo, eu tô com dez Quanto você tá, Herbert? Com... Ai, que isso, velho Quatro mais dois, seis Ah, e você, o Tauan? Eu tô com quatro, sete Sete? E o Rhinos? Tô com três E o Puck? Cara, eu tô com cinco Como cinco? Ué, né, quatro, quatro Ah, quatro? Não Ele tá roubando, né? Ele foi o terceiro É, ele ficou o terceiro Ele ficou o terceiro lá da Tira Alta Então, ele entrou com quatro Agora, uma É Três mais um Foi o que eu acabei de falar Bom, agora tem um evento final, né? Agora é o melhor, né? Então, bora pra arena? Bora, quem viu lá Nossa senhora Bom, rapaziada Já ganhei duas E o Herbert pode empatar comigo Mas agora é a hora do torneio E eu quero testar todo o poder Da One for All Tá, beleza, Crazy E aí, mano? A gente chegou aqui E agora? O que a gente faz? Então, quem vai explicar É o maninho ali Que tava ajudando os professores Que tá lá em cima Ah, puxa, falei Cheguem perto Cheguem mais perto Tá, tô aqui Esse cara é todo arrogante, né, mano? Vai, vai, desce daí Fala não Bom, basicamente Vocês vão ter que apertar esse botão E vai ter o nome De cada participante aqui dentro E quem tirar o nome do participante Inimigo Vai ser o inimigo dele Tá bom, mas vai sobrar um, mano É Tá É, e esse um? Esse outro vai ficar pra próxima fase Vai ser o sortudo Ah, entendi E caso você... Calma E caso você tire seu próprio nome Quem tirar o outro participante Que tirar o próprio nome também Vai ficar os dois contra do mesmo jeito Entendi Beleza, beleza Ô, ele esqueceu de uma regra, tá? Bom, deixa eu falar Se você cair aqui na grama Você tá eliminado Mas se cair ali em cima Tá valendo ainda, tá ligado? Só não pode cair na grama É tipo O chão é lava aqui no Minecraft, entendeu? Exatamente Interessante Não era mais fácil então colocar lava? É Tá, e você fala com os professores Tá bom, mas e o Taman? É verdade O Taman não tá aqui O que aconteceu com ele? É, cadê o Taman, velho? Cara, desculpa Já é a segunda notícia que eu esqueci de dar Eu tô com uma amnésia aqui Mas, perdão Cara, ele... Sei lá, ele sumiu Falaram que ele não vai mais participar Ele desistiu? Deve ter desistido Nossa, o Taman não é disso Mas tá, né? Eu acho que é porque ele tava com pouco ponto, né, cara? Ou ele deu vontade no banheiro É É, você tem razão Deixa eu ver, deu um enfrulho na barriga Ô, falando nisso Vai pegar os nomes Tem que tirar o nome do Taman, né? Ah, é verdade Pronto E agora quem tira primeiro aqui? Ordem alfabética? Tá, pode ser É o Ebert, né? É eu, né? É o Ebert É o Ebert Você é crazy, pô Não, mas aqui, no Mind Você tá com Y, então Eu não conto Mano É verdade Nossa Meu Deus, Puck Tá, ok Não precisa tirar, não precisa É eu contra o Puck E você contra o Rhinos É É verdade, nossa É porque eu saí com seu nome Bom, quem quer lutar primeiro? Vocês ou nós? Vai o Crazy e o Puck, né, mano? É, pode ir vocês, então Beleza, então E aí, Puck, você tá pronto? Tá, eu tô prontinho Então vai Ô, alguém de vocês fica como juiz, então? Tá, eu posso ficar Então vai Tá todo mundo pronto? Sim Tô prontinho Então Ah, o Puck O Puck Vai Puck, fica como juiz Então o Ebert e o Rhinos Teve uma luta muito intensa e difícil Até porque era One for All Contra Hellflame Mas eu achava que o Ebert ia ganhar Até porque ele tem 100% da One for All Ele é o usuário mais antigo de todos Ou seja, ele é um usuário melhor do que eu Mas algo tava acontecendo E o Rhinos tava aguentando bastante Até que, por ironia do destino Sim O Ebert ganhou e derrubou o Rhinos da arena Caiu Caiu, então, é isso Ele já tinha caído antes, cara Ele já tinha, mas por garantia Ele já tinha caído Pô, antes de tudo Vamos fazer a disputa do terceiro lugar? Bora, bora Vai ver que ele tira mais ponto E aí, terceiro colocado agora? E aí, quem vai ser o juiz? Ah, os dois? Agora é o Príncipe da Gravidade contra... Nossa, o Príncipe da Gravidade... Não vou nem falar nada Nossa O Príncipe da Gravidade é feio Olha, eu acho que o Rhinos vai ganhar, viu? Eu também, vai Valendo, valendo, vai, Ebert Deixa os caras saírem na porrada Vai, vai, vai Nossa Nossa, olha isso, velho Cara, eu sou muito fraco Eu sou muito fraco Nossa, é Que isso, Príncipe? O Príncipe aqui tá nada princesa, hein? Bom, o Rhinos já tem três pontos O PUC dois E eu e o Ebert tem quatro ou cinco Vamos decidir agora É agora, né, velho E aí, quem vai ser o juiz aí? Vai ser eu, vai ser eu Então fechou Vai, dois, três, dois, um Beleza Toma, Detroit Smash Beleza Ai O cara fez mesmo Nossa Quase, quase Foi quase Não caiu Foi quase Não caiu Não, foi quase Ai, nossa Ô, Ebert Foi uma faca de dois gumi pra mim, você via? Sério mesmo? Foi, porque eu gastei toda a minha estamina, velho Nossa, eu comecei a usar aqui também e não foi bom Nossa, eu gastei toda a minha estamina Não foi bom, não foi bom Não foi bom Beleza Acho que eu vou ganhar pela estamina, hein? Eu tenho certeza que você vai ganhar pela estamina, amigo Vai, Ebert Nossa, eu vou perder, cara Certeza Bora, Ebert Eu confio Nossa, velho Meu Deus do céu Só que a minha estamina desceu bastante Tem torcida? Nossa Ô, eu tô usando só o 30%, Ebert Só o 30? Caraca, eu tô com 90, mano Eu não vou aguentar, cara Tô tomando muito dano Vai, Bebleus Vai, Bebleus O que é isso? O príncipe ali perdeu e tá chamando-se de Bebleu Cara, eu não vou aguentar, Ebert Então, eu tô vendo isso aí Eu tô vendo isso aí Eu tô vendo isso aí Eu tô sem estamina já, Ebert Eu tô com zero da onda para a aula Eu tô apanhando Eu tô apanhando Ai, meu Deus Não, Detroit Smash Não Calma Quase Calma Que isso? Então, eu acho que pra mim já é Já é Não, desisti não Mas é que eu só tô com zero de estamina, sabe, amigo? Ixi, pior que eu também, hein? Eu vou ter que ganhar cinco na estratégia Ih, acabou dos dois Então, eu vou ter que ganhar na estratégia isso aqui Opa A armadura também já tá indo Então, eu já tô com uma hotbar de vida só Nossa Eita A armadura do Ebert já foi, hein? Nossa senhora Nossa Cara, você é mais forte que eu Você vai ganhar Não tem como Não vai dar Não vai dar, né? Não, não vai dar Eu tô com menos De uma hotbar Nossa, esqueceu de contar Que isso aqui não me dá dano mais É sério? Uhum Ah, Ebert Bom, não vai Cara Tá, eu Eu aceito minha derrota Não tem como Eu tô com dois de vida Eu aceito, eu aceito Não, eu aceito, aceito Eu caí também Eu fiquei com um coração Não, você Merecidíssimo, mano Você usa uma no floral Bem melhor que eu, cara É, mas também, né? Quase a vida inteira com ela Então, fora que a nossa armadura aqui Foi pro halo, né? Você sabe disso? É verdade Eu vou ter que passar ali no Tauan de novo Pra comprar uma nova É, então, também Mas, como ficou a pontuação? Você conseguiu 10 pontos agora, não é? Foi, é isso mesmo Então, acho que eu pulei de 4 pra primeiro Não sei, quanto você tinha? Eu tinha... Eu tinha 6 Eu tinha 10 Então, fui pra 16 Nossa, Ebert Você ganhou Você 16 e eu 14 Meu Deus Ah, foi legal Gostei Gostei Foi legal Eu também gostei Foi divertido Você tem meu respeito Cara, eu vou embora Eu vou deixar vocês aí Só por conta do Puck, tá, gente? Tá, não Eu vou embora também Aí, tchau pra vocês Falou Foi massa o torneio A gente conseguiu treinar bastante Bom, rapaziada Como vocês viram Eu consegui usar muito o poder da One For All E eu tenho muitas habilidades agora Mas, mesmo assim Eu não sou um usuário melhor do que o Ebert Então, eu vou ter que treinar mais Nessa brincadeira Eu cheguei no level 58 Eu tenho 4 skill points Eu vou colocar na minha estamina Que eu acho que foi o que faltou E fiquei com 29 de estamina Mas, agora, o meu objetivo É conseguir 100% Da melhor individualidade De My Hero Academia